A gente devia ter mandado Gravando O Brigadeiro O Cic está aí sem fazer nada na tua casa Está com aquela galera, né? Super suave Chegou a hora de você fazer o seu Ruffles Batata da hora Brigadeiro Ruffles Não, Choco Ruffles Cacete Então Choco Ruffles O que é Choco Ruffles? Vamos mostrar o que é Choco Ruffles Choco Ruffles Choco Ruffles Choco Ruffles E Choco Ruffles E Choco Ruffles O que a gente vai fazer E vamos pegar aqui Pedacinhos de Ruffles O Choco Ruffles O Choco Ruffles Vamos untar Fazendo Sambuga E Hummm Hummm Muito rico Choco Ruffles Choco Ruffles Choco Ruffles Você também Acompanhado de Panta Saúde O uso demasiado pode levá-lo ao banheiro Tchau 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 Tchau